Namastê! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Yoga Quântico aqui no nosso canal. Vou pedir então que você se sente de pernas cruzadas, as mulheres com a perna direita por dentro e a esquerda por fora e os homens o contrário. As suas mãos posicione em shiha mudra, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita para as mulheres e para os homens o contrário. Alinha bem a sua coluna, deixe seus ombros relaxados, os braços bem soltinhos, queixo paralelo ao sol. Então feche os seus olhos suavemente. Comece a inspirar e expirar de forma lenta, o mais lento possível, mantendo a sua respiração natural, mas vai tentando acalmar. Percebe o ar entrando pelas suas narinhas, preenchendo os seus pulmões, depois esvaziando. Vai inspirando e expirando cada vez mais devagar. Acalmando a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Percebe se você tensiona alguma parte do seu corpo e procura relaxar. Apenas a sua coluna se mantém firme, mas sem rigidez. Vem sentindo. Cada parte do seu corpo vai fazendo um mapeamento lá dos seus pés. Sente suas pernas tocando o chão, percebe o seu tronco, os seus braços. Percebe até o seu rosto. Tenta relaxar a musculatura da face, deixar o maxilar bem solto, a língua solta dentro da boca, os olhos apenas suavemente fechados. Percebe se você tensiona a sua testa. Relaxa o ponto entre as suas sobrancelhas. Vem trazendo cada vez mais a sua presença. Prestando cada vez mais atenção no aqui e agora. Nada mais importa. Toda vez que o pensamento dispersa, você traz de volta, sem julgar, sem brigar com você. E agora que você já mapeou o seu corpo físico, eu te convido a prestar atenção nas suas emoções neste momento. O que é que você está sentindo? Não tente mudar nada. Tudo isso faz parte de você. Mesmo aquelas emoções que consideramos negativas, elas também são parte de quem você é, de ser humano. Portanto, acolha, perceba. Talvez perceba a fonte dessas emoções, tanto as negativas quanto as positivas. Mas não tente mudar. Acolha, recebe, percebe. E vai então deixando lá fora as tensões, preocupações, qualquer coisa que tenha acontecido antes ou que possa acontecer depois do momento presente. Inspirando e expirando lentamente. Inspira profundo agora. E ao soltar o ar, vai posicionando as suas mãos sobre os seus joelhos, as palmas voltadas para baixo, os ombros sempre bem relaxados. Pode manter os seus olhos fechados. Aqui, inspire, vai tombando a sua cabeça lá atrás. E gira o seu pescoço. Gira para um lado, gira para o outro. Movimentos circulares. A respiração comanda. O movimento acompanha. Sente relaxar a sua musculatura. Deixa bem soltinho o seu pescoço. E agora descansa a sua cabeça para o lado esquerdo. Segura com a sua mão esquerda lá na orelha direita e puxa levemente. Cuida para manter a coluna alinhada. Não precisa fazer muita força. Puxa suavemente, delicadamente. Inspira a linha. Na expiração, para o outro lado. Inspira a linha novamente. Na expiração, tomba a cabeça lá atrás. E agora mantém. Deixa o queixo lá em direção do teto. Sente alongar a sua garganta. Inspira alinhando. Na expiração, o queixo vai lá no peito. Inspira a linha outra vez. E agora, movimenta os seus ombros de forma circular também. Vem de trás para frente, de frente para trás. Tenta coordenar com a sua respiração. Inspira, sobe. Expira, desce. Você pode movimentar os dois juntos, um de cada vez. Desde que você solte as tensões, relaxe a musculatura. Sinta como é que você precisa neste momento soltar. Respira. Então, traz os ombros bem próximos das orelhas, inspirando. Vamos soltar os ombros e o ar pela boca de uma vez. Mais uma vez. Inspira. Última vez. Inspira. Respiração natural. Respira. E vem, então, trazendo os seus braços aqui ao lado do seu corpo agora. Inspira e eleva os braços lateralmente. Entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas lá para cima e traciona. Estende, espreguiça, como se você tivesse acabado de acordar. Estende cada vez mais. Dando mais espaço entre as suas vértebras, alongando a sua coluna. E você pode, então, movimentar o seu tronco lateralmente, ó. Procure inspirar ao centro, expirar, fazendo o movimento lateral. Cuide para manter os glúteos no solo, apoiados, para não tombar o seu corpo para frente. O movimento é bem lateral, não precisa descer muito, vai no seu limite. Então, na próxima expiração, mantenha o corpo ao centro. Estende o máximo lá em cima, empurrando as mãos em direção do teto. E desce os braços lá na frente, a testa em direção do solo. Solta bem o seu corpo. Cada vez que você soltar o ar, desce um pouquinho mais. Mantenha a postura, vai respirando, solta a musculatura. Então, inspira profundo, solta o ar e dá a sua máxima antiflexão. Para retornar, leva o queixo lá no peito. Inspira e sobe, desenrolando a sua coluna. Vértebra por vértebra. A cabeça é a última que sobe. Respira. Você pode agora estender as suas pernas à frente. Movimenta um pouquinho. Solta. Principalmente por causa dos joelhos, que ficaram bastante tempo flexionados. Isso. Pode movimentar. E aqui, flexiona de leve, entrelaça os dedos das mãos, cuida a sua coluna para permanecer alinhada. Inspira e equilibra sobre o seu quadril. Elevando os pés do chão, pode movimentar um pouquinho os seus pés, se você desejar. Cuida para não curvar a coluna, sempre o peito bem aberto. Muito bem. Pode estender, então, novamente. Se deitar no chão. Abraça um pouquinho os seus joelhos, movimenta para um lado e para o outro, massageando a sua coluna. Leva as plantas dos seus pés no chão. E agora, você vai cruzar a sua perna esquerda sobre a direita, o tornozelo esquerdo um pouco acima do seu joelho. Tenta manter esse movimento bem lateral, essa abertura bem lateral da sua perna. E aqui, você vai trazer as pernas na sua direção, passando o seu braço esquerdo aqui por entre as pernas, o direito por fora. Entrelaça os dedos das mãos por fora do joelho direito e puxa as suas pernas na sua direção. Estende o dorso dos pés. Mantenha a coluna bem apoiada no solo, a cabeça também, por enquanto. E sente alongar a sua perna esquerda, feche os seus olhos. Percebe a musculatura que está sendo exigida nesse asana. E agora sim, inspira e eleva a sua cabeça, tentando levar a testa lá em direção do joelho. Força abdominal, cuida para não forçar o seu pescoço, não tensionar os ombros. Respira, mantém. Inspira profundo, dá a sua máxima. Expira, desce lentamente. Pode soltar as pernas. Se sentir necessidade, pode movimentar um pouquinho a perna que ficou flexionada, que foi alongada. E para o outro lado, então, vai cruzar agora a direita sobre a esquerda e novamente trazer na sua direção. Respira, concentra, se o pensamento dispersa, traz de volta. Inspira, eleva a cabeça, tronco. Testa lá em direção do seu joelho. Força abdominal. Respira. Inspira, eleva o máximo. Desce, expira, desce. E aqui pode elevar as suas pernas um pouquinho, não precisa estender. Segura com as mãos atrás das suas coxas. Apenas deixa bem soltinho, movimenta um pouquinho os seus pés. Movimentos circulares. Respira. Então, flexiona novamente, gira todo o seu corpo para um lado. E com o apoio das suas mãos, você se senta novamente. E já pode cruzar as pernas, passar para trás, ficando sobre os seus joelhos. Vamos trabalhar a respiração do gato. Então, os joelhos ficam bem na linha do seu quadril. Torço dos pés no chão, lá atrás. As suas mãos vêm no chão, na linha dos seus ombros. Postura de quatro apoios. Aqui, a postura zero. Eu estou com a minha coluna alinhada com o meu quadril, meu pescoço também alinhado. E daqui, você vai inspirar, elevando a sua cabeça, o queixo indo lá em direção do teto. Você eleva os glúteos e a sua lombar vai entrando. Esse é o movimento de inspiração. E ao respirar, você vai descendo a cabeça, o queixo em direção do peito, os glúteos vão descendo também. Você vai arqueando a sua coluna. A lombar sobe. E assim você segue no seu tempo, tentando inspirar e expirar o mais lento possível. Tente fazer os movimentos. Bem lentos. Bem lentos. Acompanhando a sua respiração. Acompanhando a sua respiração. Procura arquear bem a sua coluna. Levar bem os glúteos em direção do teto, na inspiração. A cabeça também. Depois descer bem. Então, a partir deste ciclo que você está fazendo, faça um último, tentando inspirar e expirar ainda mais lento do que vinha fazendo até então. Um último, tentando inspirar. Um último, tentando inspirar e expirar o mais lento. Um último, tentando inspirar. Ao finalizar, traz o seu corpo para a postura inicial novamente. Tente. Então, a coluna alinhada, o pescoço também. E daqui, você está com os braços posicionados na linha dos seus ombros. Você vai trazer os braços um pouco à frente, as pontas dos pés no chão lá atrás. Inspira, eleva os joelhos do solo, postura do cachorro, olhando para baixo. Empurra os seus glúteos lá em direção do teto. O abdômen cada vez mais em direção das coxas. Vai ajustando. Os calcanhares tentam tocar o solo, contrai a musculatura das pernas. Inspira profundo, solta o ar e dá a sua máxima. Então, vem caminhando lentamente em direção às suas mãos. Um, dois, três, três, três. Eleva o tronco devagar. A sua cabeça é a última que sobe. Isso. Respira um pouquinho. Traz os seus pés unidos e une as suas mãos à frente do peito. Empurra bem uma palma contra a outra. Os antebraços bem paralelos ao solo, em pronão mudra. E aqui, fecha os seus olhos. Você vai perceber que o seu corpo oscila quando você está de pés e mãos unidos e os olhos fechados. Vai com a sua respiração tentando cessar esse movimento. Inspirando e expirando lento. Sente o seu coração. E lentamente vem, então, abrindo os seus olhos. Abraços. Pode soltar os seus braços. Vamos passar para o Vrikshasana, o Asana da Árvore. Então, você vai fixar o seu olhar em um ponto lá na frente. E vai, com o auxílio das suas mãos, trazer a planta do seu pé direito ao lado da coxa esquerda. Ó, movimento, abertura mais lateral possível. Se não for possível trazer o pé aqui na lateral da coxa, você pode trazer aqui, abaixo do seu joelho. Só nunca em cima do joelho, tá? Então, sinta até onde é possível a tua abertura. Traz o pé aqui ao lado. Quando encontrar o seu equilíbrio, traz as mãos unidas à frente do peito novamente. e respira. Lembra que o equilíbrio vem de dentro para fora. Mantém a sua concentração. Inspira profundo. Solta o ar e desce a sua perna. Pode soltar os seus braços um pouquinho. Movimenta o pé que ficou apoiado lá no chão. E para o outro lado, então... Ó, como eu disse, pode apoiar o pé aqui abaixo do joelho. Então, agora o pé esquerdo. Se for possível, traz na coxa. Se não, abaixo aqui do joelho, abertura bem lateral. Apenas cuida isso. Mãos unidas à frente do peito outra vez. E aqui, quando for possível, inspira e vai elevando os seus braços, mantendo as mãos unidas. Como se você crescesse os galhos da árvore. Vriksha do sânscrito significa árvore. Portanto, esse é o asana da árvore. Estende bem os braços lá em cima. Respira. Inspira. Inspira profundo, eleva o máximo. Na expiração, desce os braços primeiro lateralmente. Então, desce a sua perna e aqui movimenta o pé, que ficou apoiado outra vez. Isso. Mantenha aí os seus pés unidos. Inspira e eleve os seus braços lateralmente. Entrelaça os dedos das mãos em Kalimudra. Kalimudra é o Mudra que nós mantemos apenas os dedos indicadores unidos e apontados para cima. Os demais dedos entrelaçados, inclusive os dedos polegares. Estende lá em cima o máximo possível, tracione a sua coluna. E aqui, leva o seu olhar em um ponto fixo à frente. Inspira e eleva a sua perna esquerda, flexionada. Dorso do pé bem estendido. Eleva o máximo que é possível para você. Procura respirar. Inspira e eleva o máximo. E na expiração, vai estendendo a sua perna à frente e tenta manter a altura em que ela estava, se for possível. Estende e contrai a musculatura. Inspira e eleva o máximo. Expira e desce a perna. Mantenha os braços. Inspira e eleva a direita agora. Lembra de respirar. Inspira e eleva o máximo. Na expiração, vai estendendo. Estende e contrai a musculatura. Respira. Inspira e eleva o máximo. Expira e desce. E desce os seus braços lateralmente. Movimenta um pouquinho os seus ombros. Você pode, então, afastar os seus pés, três palmos. Entre os pés paralelos. Mede bem certinho. Esses três palmos. Nós medimos sempre dessa forma, né? Então, traz aqui as suas mãos abaixo dos seus glúteos, segurando aqui nas suas coxas. Se você sentir mais conforto, pode trazer aqui na região lombar. Nós vamos trabalhar uma retroflexão. Então, vai bem no seu limite, até onde é possível para você. Contrai bem os glúteos. Abre o peito e inspira. Na expiração, vai tombando o seu corpo para trás. Toma a cabeça. Desce até onde é possível para você. Respira. Força no seu abdômen. Inspira, retorna. Isso. Então, pode afastar mais dois palmos, cinco palmos no total entre os seus pés. Isso. Então, aqui, inspira, eleva os seus braços lateralmente. Respira, desce o corpo, madha trikonasana. Segura com as suas mãos lá atrás dos seus tornozelos ou onde você alcança. Solta o ar e desce o seu tronco. Relaxa o pescoço, a língua dentro da boca. Cada vez que você soltar o ar, desce um pouquinho mais. Procure relaxar. A musculatura das pernas. Deixe alongar, relaxa o pescoço, os braços. E aqui, mantendo o seu tronco para baixo, você vai vir girando o seu pé direito para fora primeiro e vai debruçar o corpo sobre a sua perna direita. Agora, com o pé voltado lá para fora. Sente alongar bem. E agora, vem trazendo as suas mãos, uma de cada lado do seu pé direito. Flexiona um pouquinho a sua perna, flexiona de leve. E o seu pé lá de trás, você vai vir girando e vai trazer a ponta do pé no chão. Se for possível, daqui mesmo, você vai dar um impulso com o pé lá de trás e elevar a perna estendida. Solta bem o seu corpo aqui na frente, contrai a perna lá de trás, estende o dorso do pé. Solta bem o seu corpo aqui sobre a perna da frente, a perna que está apoiada, permanece estendida o máximo possível. A gente flexiona só para dar um impulso. Inspira profundo, elevando o máximo a perna lá de trás. E na expiração, vai flexionando aqui na frente e tenta levar a ponta do pé onde estava lá atrás. E gira o seu pé, mantém o tronco para baixo. Alinha os seus pés. E tudo para o outro lado agora. Pé esquerdo, gira para fora, debruça o seu corpo sobre a perna. Sente alongar. Traz aqui as mãos, uma de cada lado. Gira o pé lá de trás, vem flexionando a perna da frente. Se possível, daqui mesmo, pode até trazer as mãos um pouquinho mais à frente do pé, se isso facilitar para você. Tenta dar o impulso daqui mesmo. Inspira, eleva. Solta o corpo. Contrai a musculatura para te auxiliar. Cada vez que inspira, eleva um pouquinho mais. Inspira, eleva o máximo. Expira, tenta descer o pé lá atrás. Lentamente, ponta do pé no chão, gira. E vem, ó, trazendo o corpo ao centro. Outra vez, os pés alinhados novamente. E aqui sim, flexiona um pouquinho os seus joelhos. O queixo lá no peito. Inspira e sobe desenrolando a sua coluna bem devagar agora. Você ficou muito tempo com a cabeça lá para baixo. Então, sobe lentamente. A cabeça é a última que sobe. Se der alguma tontura, leva o queixo no peito. E mantém os olhos abertos, olhando reto. Respira, acalma. Pode, então, unir os seus pés novamente. E aqui você inspira, eleva os seus braços lateralmente. Na expiração, desce, mas vem flexionando os seus joelhos, ó. As palmas das mãos no chão, na linha dos seus ombros. Dois passos bem longos lá atrás. Postura da prancha. Olha lá na frente, peito bem aberto. Respira. Cuida para não elevar nem descer muito o seu quadril. Alinhado. Inspira profundo. Expira. Pode descer o corpo no chão. Deitar de barriga para baixo. Uma mão sobre a outra. Testa sobre as duas. Descansa. 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 Aproveita para soltar a sua musculatura no chão. Para relaxar. Descansa mesmo. Acalma os batimentos cardíacos. Descansa. Então, pode girar o seu corpo, ficando de barriga para cima agora. Descansa. 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 Você vai trazer os calcanhares mais próximos dos seus glúteos que for possível, mantendo eles na linha do seu quadril. Então, as suas pernas e os seus joelhos vão permanecer afastados, os seus pés também, bem alinhados, planta dos pés bem firmes no chão. Os seus braços aqui ao longo do corpo, bem pertinho do seu corpo, as palmas das mãos voltadas para baixo. Contraia os seus glúteos. Inspira e eleva o quadril projetando o umbigo lá em direção do teto. Postura da meia-ponte. Respira. Lembra de manter os glúteos bem contraídos. Cabeça bem apoiada no chão. Isso. Inspira e eleva os calcanhares do sol. Vem trazendo as suas mãos aqui abaixo, ó, da sua lombar. Segura nas suas costas aqui abaixo, por baixo aqui da sua lombar mesmo. Com os braços bem apoiados ao chão. Eleva tudo o que é possível. E aqui, tenta manter a altura do seu quadril e levar de volta os calcanhares ao solo, ó. Mantendo elevado. Mantenha os glúteos bem contraídos. Daqui, inspira e eleva o máximo. Expira e vai descendo novamente o seu quadril no solo, sem bater o cóccix no chão. Abraça um pouquinho os seus joelhos e movimenta para um lado e para o outro, massageando a sua coluna. E aí, vamos lá. As costas, vamos lá. E vamos passar, então, para a invertida sobre os ombros. Então, mantenha aí as suas pernas flexionadas. Daqui, você vai dar um impulso, elevar as pernas, segurar com as mãos atrás das suas costas e estender o máximo possível as suas pernas lá para o alto. E aí, vamos lá. Estende, respira. Mantenha os pés, o dorso dos pés bem estendidos. Se ficar difícil manter muito na vertical, você pode trazer um pouco mais para trás das pernas ou aliviar um pouquinho as costas. Sinta como fica mais confortável para você. Depois de ficar um pouquinho na vertical, você pode trabalhar variações. Movimentar as suas pernas. Se sentir segurança, pode levar os pés lá atrás da cabeça. Pode até soltar os braços. Respira. Sinta como é para você. E quando sentir necessidade de retornar, apenas cuida para retornar lentamente, vértebra por vértebra no chão, sem bater o cóccix, principalmente se você estiver praticando em cima de um tapetinho, direto no chão. Então, abraça os seus joelhos um pouquinho, movimenta. E já vamos passar para a compensação obrigatória desse asana, que é o Matsyasana. Você vai estender as pernas à frente. Antebraços no solo. Cotovelos bem apoiados. Olha lá para trás e vai descendo até encostar o topo da sua cabeça no chão. Estende bem as pernas, o dorso dos pés. Pernas unidas. Respira. Pelo menos metade do tempo que você permaneceu na invertida, você fica nesse asana. Abre bem o peito. E pode, então, se deitar. Outra vez, peço que você abraça os joelhos. Esse movimento é bem importante para aliviar a sua coluna. Pode, então, girar todo o seu corpo para um lado. O apoio das mãos sentar novamente. E vamos passar para os nossos pranayamas. Se você quiser se sentar sobre alguma almofadinha para aliviar um pouquinho as costas, tudo certo. Traz aqui as suas pernas cruzadas, como no início da prática. A diferença é que agora nós vamos posicionar as nossas mãos um pouquinho diferente. Você vai trazer as suas mãos em Inhá Namudrá, as pontas dos dedos indicadores e polegares unidas. Se você estiver praticando durante o dia, as palmas das mãos ficam para cima. E se você estiver praticando à noite, elas ficam para baixo, sempre sobre os seus joelhos, certo? Então, respira. Feche os seus olhos um pouquinho, suavemente. Primeiro, acalma a sua respiração natural. Inspirando e expirando lentamente. E aqui nós vamos passar para o Nabi Shodana Pranayama. Então, você pode observar aqui o meu movimento. Você vai utilizar a sua mão direita para tapar as suas narinas durante a inspiração e expiração. Funciona assim. Você inicia tapando a sua narina direita e vai inspirar. Retém com o ar brevemente nos pulmões. Troca a sua mão. A mesma mão que você utiliza agora para tapar a narina esquerda. Solta o ar. Mantém tapando a narina esquerda e inspira pela mesma que você soltou o ar, ou seja, pela direita. Troca. Expira. Inspira pela mesma. Troca. Então, a troca sempre é feita com os pulmões cheios. Sempre que você inspira, você troca o lado da narina que você está tapando. Solta o ar. Inspira pela mesma. Troca. E assim você segue. Então, você pode fechar os seus olhos. Se concentrar no movimento, na sua respiração. Esse pranayama trabalha equilibrando o seu lado direito com o esquerdo do corpo. Então, sinta enquanto você está praticando. Sinta a respiração. Percebe como o seu corpo vai se acalmando. Sua mente. Ele equilibra o masculino com o feminino. O lado direito com o esquerdo. O positivo e o negativo. E como todo o pranayama, toda a técnica respiratória do yoga, te traz mais disposição, mais energia. É como se você recarregasse as suas baterias. Prana significa bioenergia. Energia vital. A energia que te move. Literalmente, a energia que te dá vida. Portanto, visualiza essa energia penetrando o teu corpo. Enquanto você permanece praticando na Lishodhana. Vai tentando inspirar e expirar sempre mais lentamente. E a partir deste ciclo que você está fazendo, então, faça o último. E finalize sempre expirando pela sua narina esquerda. Quando você finalizar, pode trazer novamente a sua mão direita também, pousada sobre o seu joelho. Mantenha os seus olhos fechados. Traz a sua respiração natural. Percebe a sua mudança energética, mudança na sua vibração, depois da prática dos asanas, do pranayama. Percebe a sua respiração. Lentamente, então, venha abrindo os seus olhos. E aqui, você pode passar para qualquer um dos nossos vídeos de relaxamento disponíveis no canal aqui da Shambhala. Para você finalizar a sua prática com um excelente descanso. Namastê. E aqui, você pode passar para qualquer um dos nossos vídeos de relaxamento. E aí, você pode passar para qualquer um dos nossos vídeos de relaxamento. Obrigado.